Música Que divirta! Na companhia de Lelio Bay Dragon Música Olá nerds, está começando agora mais um podcast aqui no Batalha dos Nerds E o tema de hoje é filmes dos anos 80 E hoje temos a presença deles Pra começar, Márcio Farias do canal no Youtube youtube.com barra falando sério E aí Márcio? Tamo aí, tamo juntos falando sério mas falando também Muita coisa boa de cultura pop, cultura nerd principalmente Porque a nossa cultura não pode parar, o mundo tem que girar E com Evaristo Maca, gamer com seu Instagram Rockman8bit E aí Evaristo? E aí galera, Lelio, Márcio, Thomas, beleza? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre coisas nerds, filmes E também ele, autor de livros de fantasias E da saga A Irmandade dos Páreas E também administrador do site Batalha dos Nerds.com.br Lelio Pendragon Olá Thomas, olá Márcio Eu quero agradecer vocês aí Tiago também está aqui no nosso podcast aqui do Batalha dos Nerds É o nosso terceiro podcast Hoje o tema são filmes dos anos 80 E aí nós vamos fazer Devemos fazer pelo menos dois Porque o tema é bem abrangente E eu quero agradecer aqui em nome do Batalha dos Nerds A presença de vocês aqui com a gente Então pessoal, eu vou começar fazendo três citações aqui Que são citações que inspiram o meu trabalho de escritor São três filmes de fantasia dos anos 80 Que inspiraram a minha saga de fantasia A Irmandade dos Páreas E inspiram os livros que eu gosto de ler Que são O Arqueiro e o Feiticeiro Aliás, O Dragão e o Feiticeiro Que é um filme de 1981 Da Disney Que ele trata de uma história Que o rei Cassiodorus Ele faz um pacto com o dragão Para salvar o seu reino O monstro deixa o povo em paz Em troca de sacrifício de mulheres virgens O único que pode deter essa criatura É um jovem aprendiz de feiticeiro E ele não faz as coisas muito certas não Mas aí o que acontece Tem uma loteria entre a população lá E a princesa descobre Que o rei tinha tirado o nome dela das pedras E ela resolve se Como é que fala Se colocar com as outras moças do reino Para que ela possa concorrer a essa loteria E acaba que esse dragão Eles tentam matar o dragão E esse dragão resolve se vingar contra o rei E contra as pessoas do reino Ele é um filme da Disney É um filme de 1981 Ele tem uns fatos interessantes Porque a gente tem de achar Que filme da Disney não tem violência Mas esse filme em 1981 Ele aparece lá Com uns pedaços de corpos despedaçados Lá numa parte de uma caverna lá E assim, ele até sim choca Porque você vê que o próprio Steve Spielberg Ele optou por reinterpretar o filme ET O filme ET quando foi relançado nos anos 90 O Steve Spielberg Ele apagou digitalmente As armas de fogo que estavam na mão dos policiais E colocou bastões Então assim, você não vê o filme da Disney Com nível de violência nenhuma hoje E essas cenas lá são um pouco fortes Essa cena principalmente que eu te falei É um pouco forte E essa então é a primeira dica É um filme muito bonito De dragão e feiticeiro A segunda dica É o filme que talvez vocês Devam conhecer Que ele é O Cru O filme de 1983 Que é um filme fantástico Onde dois príncipes Eles representavam dois reinos Que eram inimigos O príncipe e a princesa E aí uma besta Vem de outro mundo Para atacar Como é que fala esse reino E aí o que acontece Os pais desses príncipes Tanto do príncipe quanto da princesa Eles eram inimigos E eles resolvem Casar os dois filhos Tanto o príncipe como a princesa Para quê? Para eles formarem um novo reino Um reino maior, mais forte Para combater esse inimigo Que estava vindo de fora Que era a besta E aí na cerimônia de casamento O castelo é invadido pelos assassinos Que são os servos da besta E eles raptam a princesa Lissa E levam ela embora E eles levam para a fortaleza Da besta Só que a fortaleza negra Que é esse onde a besta ficava Que é tipo uma grande espaçonave Ela mudava de lugar Todo dia de manhã Durante o filme Então eles tentam Como é que fala Eles tem que juntar Uma equipe de saltbancos Eles juntam um cíclope Eles juntam um mágico também Que não é tão competente Um grupo de ladrões E esse príncipe Para tentar como é que fala Resgatar essa princesa É um filme muito interessante É um filme de 1983 Ele ganhou alguns prêmios na época E o Liam Newell Se faz uma ponta nesse filme Para você ter uma ideia Como que esse filme É até interessante E a música do filme É muito linda É uma trilha sonora Do James Orner Que morreu há pouco tempo atrás Que fez muitas trilhas sonoras De filmes Que a gente gosta muito Para quem é cinéfilo E a terceira dica Não sei se vocês conhecem também É um outro filme também Da década de 80 Que me encanta muito Que é o Willow Na Terra da Magia Não sei se vocês lembram Aquele que tem um Um bebezinho Que no início do filme Ele é deixado numa Ele é procurado Por uma rainha bruxa Essa rainha bruxa Quer matar esse bebezinho E uma ama Foge com esse bebezinho Quando ele nasce E ele é colocado num rio E ele vai parar Numa terra de anões E aí os anões Resolvem devolver Esse bebê Para o reino Dos homens Dos seres humanos E aí a bruxa Vai e manda Alguns soldados Para matá-la Para matar essa criança E acaba que o ladrão É o Val Kilmer Que tinha bombado Pouco tempo antes Como o piloto Iceman No filme Top Gun Ele acaba se apaixonando Pela Sorcha Que é a princesa Filha dessa bruxa E aí eles se unem Contra essa bruxa Que é a Bav Morda Então esse filme É um filme muito interessante É um filme Que fez muito sucesso Na época O roteiro do George Lucas E a direção Do Ron Howard Que fez aquele Apolo 13 Entre outros Essas são as minhas Três dicas Para começar Inclusive tem uma dica Muito interessante De um filme Da década de 80 De 85 Que com certeza Todo mundo vai conhecer Que é o Enemy Mine Ele aqui no Brasil Ele teve o nome Ele foi chamado De Inimigo Meu Em Portugal Os Inimigos Que é um filme Que foi dirigido Por Wolfgang Patterson E o roteiro Foi de Barry Long Heer Ele conta a história De um terráqueo E de um alienígena E os planetas Gerivas E a Terra Estavam em batalhas E aí Os dois se enfrentam Na batalha especial E eles acabam caindo Num planeta Um planeta isolado Só os dois E aí eles acabam Que eles precisam Eles acabam Que eles começam A se batalhar Um contra o outro Mas aí eles Vem que o próprio planeta Ele é mais Hóspede do que O próprio ódio Entre os dois E eles Meio que se juntam Para sobreviver Naquele planeta Ele é muito interessante Eu tenho o Dennis Quaid Que na década de 80 Ele foi um ator Muito assim Conceituado Ele teve uma época Um auge muito bom E o Lois Gossett Jones Também Que fez o papel Do alienígena O Jeriba Shinhani É um filme Bastante interessante Ele recebeu prêmios Festival Prêmio Alto Tenai Em 86 Ele ganhou também O prêmio De melhor filme De ficção científica Em 86 Ele é um filme de 85 Mas ele Ele teve essa exibição Durante o ano todo Nos Estados Unidos É um filme Muito bom Cara Ele assim Acho que Ele Na época Dos anos 80 Assim Na década de 85 Até 90 Ele Passou inclusive Muito aqui no Brasil Ele foi exibido Bastante aqui Sessão da Tarde Inclusive É um filme Que vale a pena Ressaltar Porque ele é um filme De ficção científica E tem uma história Bastante interessante Com um final Absolutamente Surpreendente O final dele É algo assim Que o Wolfgang Patterson Ele soube Passar Exatamente O livro O que o Barry Que era de um livro Que foi baseado Num livro Do Barry Longyear Ele soube passar Esse Adaptar o final Assim Bem Bem emocionante É um filme Que vale bastante A pena E eu recomendo Todos os ouvintes E só para completar O que o Thiago Falou gente Eu quero falar O seguinte O Wolfgang Patterson É um escritor É um escritor não É um diretor Fantástico Ele dirigiu O clássico O Barco De 1981 Que é um filme Sobre os submarinos Na segunda guerra mundial Em 84 Ele dirigiu Uma história sem fim Em 85 Inimigo Meu Depois ele fez outros Mas o que eu acho Eu acho Ele fez o Mar em Fúria No ano 2000 E o meu filme Preferido dele Que é o Troia Em 2004 E o Inimigo Meu Foi um filme Que não teve tanto sucesso Assim na trilheteria Na época Mas ele é um filme Que é muito Ele é tipo O cult O filme cult Hoje Ele não tem um sucesso Cult Ele é um filme Que quem gosta De ficção científica E é um filme difícil Porque pensa bem Na grande parte do filme Só teve os dois atores Se contracenando O Dennis Qued E o Louis Gostet Jr Gente Dennis Qued bombou Naquela época Ele fez o Viagem Sólita Que é uma refilmagem Do Viagem Fantástica Lá dos anos 60 E o Louis Gostet Jr Que em 85 Participou desse filme Ele estava bombando Na época também Que foi por volta Dessa época aí Que ele fez A Força do Destino Um filme com o Richard Gere Que ele é um sargento De uma academia militar E ele enquadra o Richard Gere Que estava com indisciplina Que estava levando tudo Nas coxas Enganando os colegas Alunos E o filme muito bonito também E o Louis Gostet Jr É um grande ator Ele é um ator fantástico Então esse filme É um filme difícil Não é à toa Que ele é considerado Drama e ficção científica Porque ele tem esse conflito E é interessante Porque tem vários conflitos Nesse filme Tem um conflito Pessoal Porque um é humano E o outro é alienígena Nenhum gostava A raça humana Não gosta da raça alienígena E eles estavam Se matando no filme E o confronto Confronto No caso Da convivência deles Então peraí Primeiro eu tenho Um conflito Pessoal Depois eu tenho Um conflito Interpessoal Que é O fato deles Estarem juntos Convivendo E ter um conflito Com o ambiente Que é o planeta Ele é todo feito Para destruir Para matar as pessoas E enquanto eles Eles se entendem lá Que eles precisam Do outro Para sobreviver Eles não conseguem Virar a mesa Do filme Nesse caso Então O inimigo meu Que o Thiago Evaristo Passou aqui É um filme Espetacular De ficção científica Que nós recomendamos Também no nosso Batalha dos Nertes Gente Um filme dos anos 80 Que eu gosto muito É Platum Os Bravos do Pilotão Aqui no Brasil É do Oliver Stone Assim É um filme atual Porque O jogo de câmera Que eles fazem Nesse filme E toda a Computação gráfica O CD Que tem Entre A guerra do Vietnã Todos os soldados É A demonstração De humanidade Que é passada Nesse filme Toda Toda a história Da guerra Do Vietnã É algo Surpreendente Para um filme Dos anos 80 Não que eu fale Que todo o filme Dos anos 80 É ruim Porque A gente tem Star Wars Dois Star Wars Que foram Os melhores Que é o Império Contra-ataca E o Retorno De Jedi São considerados Os melhores Star Wars Mas se tratando De um filme De guerra Algo que tem Que tem que ser Muito dinâmico Ou mais dinâmico Do que um filme De fantasia Não parece Em Platum Que é um filme Gravado nos anos 80 A imagem É muito boa O som É épico É algo que você Caramba Eu tô dentro De uma guerra mesmo É com certeza Inclusive o seguinte Thomas O Platum Fez muito sucesso Na época Porque ele rompeu Com aquela assim Aquela visão Um pouco De esconder os problemas Que o americano Tinha de não querer Mostrar muito A frieza Da guerra do Vietnã Como que ela foi E aí ele foi Uma coisa bem realista Aquilo ali Chocou E o Platum Abriu caminho Para outros filmes Parecidos Eu lembro que na época Teve um Burger Hill Não lembro Eu acho que um Burger Hill De 88 Teve assassinos Assassinos Nascido em 4 de Julio Que foi um pouco mais Para frente Com o Tom Cruise E teve Full Metal Jack Que é um filme Do Stanley Kubrick Que eu não tô lembrando Que eu não tô lembrando Que exatamente Qual que é o nome Da tradução Que eu vou colocar Em português Que mostrou essa frieza E essa crueldade Da guerra E teve um filme Também gente Que eu tô esquecendo Esqueci agora Como é que ele se chama Que foi um filme Com o Michael Fox Ele Ele se chama Ele fala Dessa guerra do Vietnã Também Dessa forma assim Bem cruel E o Platão Que foi o filme que abriu Essa cena que você Tá se referindo Ela tá no meio do filme Que é a morte Do Saito Barnes E eu vou te falar uma coisa Toda vez que eu assisto Esse filme Nessa hora Eu choro Cara Porque essa cena Toca essa música A Dage for Strings Que a gente tá ouvindo aí E eu vou te falar uma coisa Ela é uma Ela é uma cena Muito bem feita O Oliver Stone Foi muito premiado Na época Muito elogiado Porque esse filme É um filme Que tem uma realidade Que coloca a gente Pra pensar Como que toda guerra É uma injustiça Toda guerra é cruel E esse filme Essa cena É emblemática A cena do Sargento Elias Sendo morto E eu te falo Lembrei o nome Do último filme Que veio nessa onda Pra mim É Pecados de Guerra Que é um filme Com Michael Fox Que tava bombando Na época Ele tinha acabado De fechar a trilogia De volta pro futuro Michael Fox Champagne E aí o que acontece O filme Platão Que você tá dando A dica aí pra gente Ele ajudou a abrir Essa possibilidade Às vezes tem alguns filmes Que vem e abrem Você pode ver Igual nós estamos vivendo Hoje aqui em 2016 Esse foco Nos filmes super-heróis Mas poxa Tem que lembrar Que foi aquele primeiro Não sei se o Thiago E o Márcio concordam Mas aquele primeiro filme Lá do Bryan Singer Lá o X-Men Lá de 2000 Que foi que abriu isso tudo Se não tivesse vindo ele Com aquele sucesso todo Eu acho que não teria Esse tanto filme De super-herói hoje aí E o Platão então Abriu caminho Pra esses outros filmes De guerra na época Tivemos um bom dia Vietnã também Sim, sim Falou? Tomou muito Na década de 80 né Esses filmes O Platão Ele é icônico Nesse sentido É porque Nessa época Da década de 80 né O resquício De guerra fria Os Estados Unidos Tinham como um tabu Não tocar muito No assunto Vietnã Porque foi uma Derrota vergonhosa Pros Estados Unidos Eles perderam A guerra do Vietnã De forma bastante Vexatória né E era tocar Nessa ferida Era considerado Com contracultura E até Problema de Estado né Então o Oliver Stone Foi muito Muito corajoso Se não me engano Esse sargento aí Dessa cena icônica aí Que ele morre Daquela forma Ajoelhado Era o próprio Kevin Bacon Perdão O Champagne Não é isso? O sargento Elias Era o William Defoy William Defoy Que foi o Duende Verde Da trilogia A trilogia do Homem-Aranha Aquela primeira Dos anos 2000 Ele tem feito Muito filme Alternativa Ultimamente né Mas o nosso Platão Realmente Esse cara é muito bom E o Platão Ganhou Oscar também Ganhou Oscar Ganhou Oscar Ganhou quatro categorias O filme Melhor que gostou Inclusive o Steven Spielberg Que se inspirou Na chamada Câmara Nervosa Que o Oliver Stone Inaugurou com o Platão No sucesso dele Com o Tom Hanks O filme O Resgate do Soldado Ryan A inspiração dele Maravilhoso também Maravilhoso Aquela cena De dentro da ação A cena Em motion Que eles falam Dentro da ação Foi inspirada em Platão Ou seja Olha a diferença De tempo temporal Entre o filme E o outro E o Oliver Stone Já inspirou Em Platão Que é um filme Realmente Que não tem como Ele abriu uma picada Interessante Desse filme de guerra Na década de 80 Vieram vários Na sequência de Platão Que se tornaram Ícones No cinema mundial Aproveitando a deixa Um filme que Na década de 80 Na verdade Foi uma década Para mim Muito rica Rica no cinema Foi uma década Autoral Para mim Atualmente vivemos O boom Dos filmes Baseados em HQ E games E tudo mais Em roteiro adaptado Na década de 80 Tivemos muitos filmes Autorais Tivemos aí A série Rambo Tivemos aí O Stallone Que estourou Na década de 80 Star Trek Jornada das Estrelas Exatamente Mas é um filme Que me marcou muito Sabe Eu na verdade Eu não tenho Muita Muita tendência A gostar De filme fantasia Não Mas esse É um filme Que é inesquecível Para mim Que é O Feitiço de Áquila Não sei se vocês lembram Lindo demais É maravilhoso Para mim Um dos melhores filmes Que eu já vi Na minha vida Com Roger Hauer Michelle Pfeiffer Então o filme Ele é muito Ele é fantástico Esse filme Ele conta a história De um bispo Que tinha uma amada Que era a Paula Michelle Pfeiffer E ele lança um feitiço Contra o O cara que é amado Que era o Ruth Hauer E eles se transformam Em animais Que eles não se encontram Eles só tem alguns segundos Durante o dia Entre o final do dia Entre o pôr do sol E o início da noite Para poder se ver Enquanto humanos E esse filme Realmente Ele é tocante E a fotografia dele É fantástica É uma das mais belas Fotografias A trilha sonora Se não me engano É do Hans Zimmer O fantástico Hans Zimmer Alan Parsons Alan Parsons Não é? É Perdão Mas o filme Para mim Esse marca E para mim Em termos de filme De fantasia É para mim Um dos melhores Que já existiu Assim como Outros filmes Que vieram Na sequência Mas essa é minha dica Quem não viu ainda Eu acho que Para começar a falar De década de 80 Ou te falar de filme Fantasia Tem que ver O Feitiço de Águila Perfeito o filme É você falou bem Outra coisa É bacana né Eu acho que O Feitiço de Águila Chamou atenção Michelle Pfeiffer Estava no auge O Rutger Hauer Aquele vilão Da morte Pé de carona Estava bombando Nessa época Eu não lembro se A morte Pé de carona Foi depois Mas assim Eu acredito que tenha sido Depois Mas ele bombou Também com O robô Lá do filme Blade Runner É Que é de 82 É anterior a esse filme Então assim Ele era Era o cara O cara mau Eu acho que ele era o Roy Ele era o Roy Era o cara mau Mas não era o cara mau Quando você vê O final do filme Ele tinha Até Até massa Não sei se você concorda comigo A cena do Blade Runner de 82 O caçador de androides A cena final Onde o Roy chora na chuva O robô Falando que ele só queria viver Poxa Aquela cena foi Eu acho que é icônica Para os anos 80 Não sei se você concorda Eu acho que depois Do seu sentido Um dos melhores finais Que eu vi na minha vida Eu acho que Eu quero falar também Alguém comentou também aí Sobre Os anos 80 É E eu quero perguntar Para vocês O que vocês acham Sobre Conan o Bárbaro Eu prefiro Muito mais o Conan O Bárbaro Lá dos anos 80 Do Schwarzenegger Do que esse 2011 Do Momo O que você acha O Evaristo E o Conan Da década de 80 Ele estourou De diversas maneiras Não só no filme Como o HQ Também As revistas em quadrinhos Fez um sucesso tremendo E o Conan Estava em ascensão Como um dos artistas Os atores Mais assim No auge Estava começando Ele era campeão Mister Universo De fisicolorismo Então Eu lembro Exatamente A febre que foi Esse Conan Nem chega perto Desse de 2011 Isso aí Passou quase que Sem Muita assim Expressão O de Da década de 80 De 82 Né Sem Não tem nem o que falar Nele O Robert Howard Na verdade Ele Ele marcou A década de 80 toda Né Porque o filme O Conan O primeiro foi em 82 E durante toda A década de 80 Foi produzido Três filmes Né Foram dois Na verdade Foi um dois O Conan 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 Que fizeram aquele Guerreiro de Fogo Que o pessoal Fala que é Conan Mas não é É Isso Isso mesmo Mas aí Durante essa década de 80 Foi dez anos Com Com essa Esse legado Do Conan Seja nos livros Que teve livros Com os quadrinhos E teve o cinema Também Estouro Claro Olha E eu Na verdade Eu conheci o Conan Pelas Pelas HQs Pelas revistas Conan E a Guerreira Sonja Né Red Sonja Red Sonja Exatamente E depois Todo mundo Do Bruce Lee Na década de 70 Chuck Norris Quebrou essa Essa linha De Brucultus Do cinema Que fizeram Tanto sucesso Um hiato Muito grande A década de 80 Veio recuperar Um boom Muito grande Nessa Cinema Brucultu O Schwarzenegger A ascensão Do Schwarzenegger Principalmente Com Em outros filmes Que vieram depois O próprio Stallone Que veio também Com Rock Com Cobra E outros Grandes filmes E veio Resgatar Esse cinema De pancadaria Que fez tanto sucesso Na década de 60 Década de 70 Com Bruce Lee Acima de tudo O próprio Chuck Norris E na década de 80 Vieram vários Artistas Mas em termos De adaptação Para mim O Schwarzenegger Foi criado Para o Conan E o Conan Foi criado Para o Schwarzenegger É a mesma coisa De Dizer que O Homem de Ferro Foi criado Para o Robert Downey Jr. E vice-versa Então Eu acho que Não tem como Você nem considerar Esse filme Do Jason Mamoa Que é um ator promissor Tem tudo aí Para fazer um bom papel Como Aquaman Mas esquece Podemos esquecer Esse fiasco De 2011 Eu quero deixar Uma perguntinha Para você Márcio E para você Tiago Qual é o filme Preferido Do Exterminador do Futuro Mas o Predador Para mim É o filme Que tem mais vidros Eu já assisti Mais de 100 vezes Esse filme é muito bom Eu gosto demais Esse filme E para vocês Eu você já Deu a dica É o Exterminador do Futuro Realmente ali Ele mostrou Não só A parte Física dele Ele se mostrou Um bom ator Ele teve Ele foi um papel Difícil para ele Para ele interpretar Um estrangeiro Um austríaco Ele ainda não estava Tão adaptado A cultura americana A língua Ele fez um bom Ele usou Inclusive Esse sotaque dele Para dar Ao personagem Toda aquela A máquina De ser máquina Exatamente Criou o tema Eu voltarei Albert Beck Que ficou muito famoso Eu acho que ali Abriu uma picada Para um novo Um novo momento Da ficção científica Que até então A gente via A ficção científica Espacial E veio a ficção Científica Futurista Com máquinas Máquinas na terra Eu acho que Para mim Exterminador do Futuro Foi o grande filme De Arnold Schwarzenegger Em termos de atores Musculosos Para mim Eu acho que o Stallone é muito melhor Que ele Mas para mim Ele atua muito bem E o melhor filme Do Arnold Schwarzenegger Para mim É o Exterminador do Futuro Com certeza A origem De toda essa série E para você Tiago A gente vai ficar Meio unânime aí Mas Porque é difícil Falar um filme Favorito do Arnold Porque a década de 80 Foi praticamente A minha infância toda Então eu vi tudo dele Que eu pude nessa época Mas é É difícil Eu tenho O Exterminador Que Assim Foi o ano Foi em 84 Se não me engano Foi um filme Que marcou bastante A minha infância O Predador Com certeza Eu acho que Eu vou ficar com ele Apesar de o Conan O Barber Foi o primeiro filme Que eu lembro Que eu fui no cinema E tal Fui ver Mas eu vou ressaltar Um também Que nenhum de vocês Dois falaram Que é o Comando para Matar Que foi um filme Também extremamente divertido Eu acho que É E foi um filme Que inseriu ele Nessa linha De filmes de guerra Claro Tinha já Vindo Exterminador Tudo Mas o Comando para Matar Ele já tinha Uma linha mais militar Não sei se vocês Vão concordar ou não Foi um filme também Bastante divertido dele E Na década de 85 Se não me engano Sim Ele 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 já estava no auge Porque ele já tinha feito O Exterminador do Futuro E o Conan Tinha feito dois Conas Já É Já tinha feito dois Conas Então esse Comando para Matar Foi já Ele Tipo assim Já foi Ele se vendeu sozinho Já foi um blockbuster Justamente porque O Bichos Negri Já estava Consagrado Já no No cinema Então é um filme também Que Marcou bastante Porque é um filme Bem divertido É um filme Bastante explosivo E E Desses dois Desses vários Que a gente falou aí Eu acho que é um também Que vale a pena Ressaltar Embora Eu ainda fico Predador também E Menção ao Rosa Alcona Difícil Agora a gente Uma curiosidade Sobre Predador Eu cresci Ouvindo uma história Que o Que o Jean-Claude Van Damme Teria sido O Predador Na verdade ele não foi O Predador Ele foi Interpretado pelo Kevin Peter Hall Que ele era um ator Mais de dois metros de altura Ele faleceu Pouco tempo Ele ficou doente Pouco tempo depois do Predador 2 E acabou falecendo Mas Acreditem A história do Van Damme Era verdade O Van Damme Chegou a fazer Testes com a roupa Do Predador Mas não ficou bom Ele quase trabalhou No filme Desse O Predador De 87 Lá do John MacArthur Com o Schwarzenegger Ele sabe que era muito baixinho É muito baixinho Isso que atrapalhou Foi isso aí também Tem um filme também Que eu acho que Eu quero que você fale um pouco A respeito Que foi um filme também Que bastante Que marcou bastante Foi já no fim Da década de 80 89 Que foi o Bloodsport Que foi o O Grande Dragão Branco Foi um filme que com certeza Principalmente que no Brasil Ele fez um Um grande sucesso Nos Estados Unidos Eu não sei se foi Teve essa repercussão Mas ele teve No Brasil Ele foi bastante Visto E na década de 80 E 90 Ele foi bastante Conhecido A galera gostava Bastante desse filme Dentro de ouro Vários É Eu sou suspeito De falar Porque Esse filme O Grande Dragão Branco Que era Bloodsport Foi o filme do Do Van Damme Que eu mais Assisti até hoje Eu na boa Assisti esse filme Mais de 100 vezes Eu gosto desse filme Eu gosto de rever Algumas cenas dele E você vê que é um filme Que foi feito Com pouco dinheiro Muitas pessoas falam Que foi um filme Que deu Grande projeção Para o Van Damme E na verdade O foi Mas nós não podemos esquecer Que o Van Damme Fez pouco tempo antes E aí Vocês me corrijam Se eu estiver errado Aquele filme Que ele era o vilão Retroceder nunca Render-se jamais Que é muito bom É um filme É um filme De lutas marciais Dos anos 80 Que o Van Damme Fez o vilão do filme Ele parece pouco Ele não fala quase nada Tem uma luta final Que é bem legal E ele fez esse filme Esse filme E o projetou Para ele estar agora No Grande Dragão Branco Que foi feito Alguns anos depois Então assim Você falou de Van Damme O filme que eu mais gosto Do Van Damme É esse O Grande Dragão Branco Eu assisti todos os filmes Dos anos 80 Anos 90 Do Van Damme Não estou vendo mais Depois que o Van Damme Fez aquele filme Como é que chama Aquele filme do Van Damme Que é baseado Num videogame Num jogo de videogame Vocês lembram? É Street Fighter Em 94 Depois que ele fez Street Fighter Ele acabou Mas olha Os filmes do Van Damme Esse filme é bom Esse é um documentário É o melhor filme dele Agora depois É o melhor filme Para mim é o melhor E não vou esquecer Apesar dele ter feito Uma ponta Mas ele era o vilão Do filme Desse Retroceder Nunca Rendez Jamais Que eu adoro Inclusive foi até o 5 Retroceder Nunca Rendez Jamais Mas com o Van Damme Eu sou o primeiro Realmente Foi o primeiro Foi antes desse outro Aquele filme dele Que foi muito bom Foi o Soldado Universal Mas ele já é da década O primeiro foi O primeiro Justamente Que foi Teve aquele Lançou o Dolph Lundgren Isso O Dolph Lundgren O Dolph Lundgren Que lançou Foi o Stallone No Rock 4 Rock 4 Foi antes Foi antes Pois é O Stallone É um capítulo A parte Para mim Porque eu sou muito Fã desse Desse cara Esse cara Apesar de ser Nova Iorquino Nasceu na cozinha Do inferno Hell's Kitchen Lá em Nova Iorque Mas ele Mas ele tem A cedência italiana Então ele levou Para a série rock Toda Toda essa situação dele Que ele sofreu demais Para poder ser aceito Na indústria cinematográfica Ele fez muita ponta De filme Muito Filme B Para poder Conseguir Algum tipo De Porta de entrada Em Hollywood Inclusive Mas porra na chanchada Né Marcio Porra na chanchada Inclusive isso Ele fez tudo Garanhão italiano Eu acho que ele era Garanhão italiano E ele Para mim Ele fez Como eu estava dizendo Ele fez A série de filmes Mais irretocável Que existe Que é O rock power Como o poderoso chefão Como o de volta Para o futuro São filmes Que para mim Não se contestam Nenhum deles Inclusive o último Agora o Creed Que é fantástico Que é Assim Me fez Mesmo mostrando ele Decadente Mostrando ele doente Cara Me fez voltar A década de 80 E ver o Stallone Daquela forma Em forma ainda Algumas cenas Como agora Do Creed Ele subiu as escadas Que ele na época Ele subiu correndo E ficou marcada Aquela música Do Eye of Tiger E ele subiu Devagar agora No ano passado Então se mostra Que ele é um ator Que é tocado Apesar de ser Da linha Brutamonte Ele é um grande ator Conseguiu um filão Fantástico Nessa área de ação E ele fez assim Inúmeros filmes de ação Para mim Que superem muito Os outros Jean-Claude Van Damme Schwarzenegger Rambo Stallone e Cobra E outros filmes Dele que fizeram sucesso E fazem até hoje Que a turma nova Quando a gente indica O pessoal mais novo Adolescentes Hoje que vê Um filme do Stallone Do passado Ficam Ficam maravilhados Com o grau O nível de ação O nível de atuação E pra mim Ele é dos Brutamontes Da década de 80 Disparado melhor Eu quero falar o seguinte Você falou uma coisa interessante Pode-se falar que caiu Lógico que nem todos Os Rocks São Tem a mesma qualidade Assim Mas Você consegue Ver uma unidade E eu lembro Que o primeiro Rock Lá na década de 70 Foi o John J. Evidson Que dirigiu Foi o cara Que dirigiu Anos depois Em 84 O Karate Kid E E ele Se você pegar Do primeiro Rock Aí você passa Por aquele Rock 2 O Rock 3 O Contra Clube O Rock 2 O Rock Venceu o Apollo O Rock 3 Ele lutou contra o Kluber Lang O 4 Contra o Ivan Drago O 5 Foi aquele da luta de rua Contra Acho que foi Tommy Lee Se não estou enganado Que é um lutador De boxe De verdade Lá dos Estados Unidos E teve O Rock 5 Aí depois foi para Teve o Rock 6 Teve o Rock 6 Que chamou Rock Balboa Se não estou enganado E depois teve o Creed Rock Balboa Rock 6 Entre aspas Ele é mais recente Ele não é da década de 90 Ele deve ter passado Há uns 5 anos atrás E teve o Creed Agora né Que eu acho Que o Creed Muito elogiado Pela crítica Até eles queriam indicar O Stallone Para ele chegar lá No Oscar Para receber o Oscar De ator coadjuvante Ele não conseguiu Mas se você comparar Os filmes do Rock Mesmo sendo tão diferentes Com os filmes do Rambo Você vê uma unidade Na história do Rock E é uma unidade mínima Você vê o fio Ele vê a linha temporal Cronológica Ele é perfeita Sim Sim Mostra ele Desde o auge físico Até a decadência Inclusive É essa que eu citei Aquela cena Ele subir As escadas correndo Que ele chega no topo Com a música Do Eye of Tiger É Aquela música Agora no Creed Ele sobe Com dificuldade Ele sobe Quase que não consegue subir Faltando fogo Faltando ar E tudo mais Então você disse bem Ele mostra A passagem De duas gerações Do Rock Desde Do Balboa Desde O pleno vigor físico Até chegar Na terceira idade Então assim É uma construção Belíssima De vida Acima de tudo Temporal e cronológica E não sei se você concorda Márcio Isso não aconteceu No Rambo Nos filmes do Rambo Vamos pegar O primeiro filme Do Rambo Programado O First Blood Quando foi feito Aquele primeiro filme Ninguém imaginava Que ia ter Essa série Rambo Que ia ser Esse sucesso Estrondoso E o filme Foi um sucesso O Rambo 2 Já foi lá no Vietnã A história Já não tinha Muita Tinha lógico A ligação Com a história Do primeiro filme Mas ela já Houve um rompimento Assim Não foi o mesmo padrão Eu vou te falar As pessoas Lembram muito Do Rambo 2 Que eu acho Talvez Deve ter sido O filme Que deu mais dinheiro Da franquia E o mais popular Para as pessoas Mas se você analisar A história Como foi contada O Rambo 1 Que é o First Blood Ele é muito superior Aos outros E o que acontece O Rambo 3 Foi no Afeganistão E esse Rambo 4 Agora pelo amor de Deus Esse aí foi Totalmente necessário Esse que teve agora Recentemente Foi muito ruim Mas Então não A série Rambo Não tem essa unidade Esse fio Que você colocou aí Temporal Que a gente consegue ver No Rock Não sei se você concorda Concordo Principalmente o Rambo Ele foi um personagem Que deu certo E foi criado Para dar lucro Principalmente o Rambo Quando teve o sucesso Do Rambo 1 E projetaram E programaram Fizeram toda a campanha De marketing Para o Rambo 2 Que foi A Missão Inclusive Essa questão Do 2 A Missão Virou até Um ditado Versão 2 A Missão Fulano de tal 2 A Missão Então Virou até Uma figura De linguagem E esse filme Durante 4 ou 5 anos Foi imbatível Em termos de bilheteria Do Rambo 2 Foram histórias Totalmente desconectadas Foram histórias Totalmente diversas Agora o Rock não Mas o Stallone ainda A gente pode citar Como eu disse O próprio Stallone e Cobra Para mim Também um dos melhores Filmes de ação Que eu conheço Não sei porque Ele não teve As sequências É muito bom Mereceu 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 O carro dele O próprio vilão Era muito bem feito A atriz principal Tivemos o Dredd O juiz Dredd Para mim Também Um filmagem Gostei muito Gostei muito também Muito bom O filme Conseguiu estragar ele Agora há 4 anos Deu acima de tudo Quem não se lembra Do Demolidor Com o O que ele fez com Aquele negão O negão do Passageiro 57 Dennis Rodman Não Ele fez com Wesley Snipes Wesley Snipes Ah Wesley Snipes Pois é Esse filme Demolidor Foi ótimo Fantástico Dennis Rodman Fez o Colónio E você lembra Márcio Quem que o Demolidor Lançou Você não vai lembrar Você lembra Demolidor Não Não estou lembrando Lançou a Sandra Bullock Ela surgiu Para valer o Demolidor Do Stallone Exatamente Ela voltou Num filme Também Muito Muito pop Muito blockbuster Que foi o Falcão Você lembra do Falcão? Nossa Maravilhoso Demais Filho sonora Linda Fantástica Aí que ele mostrou A veia de ator dele Né Muito bem Nesse filme E para mim Ele começou a se mostrar Como ator E não só como Brutamontes A partir de Falcão Para mim Uma história fantástica Maravilhosa Eu sou suspeito De falar de Stallone Porque eu sou fã dele Eu também sou fã Apesar do Stallone Ter feito uma grosseria Com os brasileiros Tempo atrás Eu também sou fã dele E você falou Uma coisa interessante Eu vou só completar Aqui duas coisas O Cobra Eu Quando ele foi lançado Estava no auge Fita VHS e tal Ele foi censurado Como 18 anos E cortaram Aquela cena final 86 Hã? 86 Exatamente Cortaram E ele foi colocado 18 anos Eu lembro que Eu fui no Cine XT Aqui para assistir E eu tinha 16 anos Me barraram Não podia entrar no filme não Alegando que o filme Era muito violento Que era censura De 18 anos E teve até a cena Que mataram Que o Stallone mata O vilão lá O principal Que ela foi Ela foi censurada Ela foi cortada Ela não apareceu No auge Da suposta violência Gente Hoje os filmes Hoje são muito mais violentos Os filmes de 16 anos São muito mais violentos Do que eles tentaram Punir com isso E você também Me lembrou Que o Stallone Enfrentou E trabalhou Essa veia dramática Em alguns filmes E teve um filme Que ele Ele até Eu lembro que ele Eu acho que ele Se eu não estou enganado Que ele Ele renunciou Uma parte do salário Para poder contratar Os atores Que foi o Copland Lá de 87 De 97 Quer dizer Um filme Que o Stallone É um policial Numa cidadezinha E ele descobre Que a polícia Toda era corrupta E ele resolve Enfrentar esse pessoal E tem uma cena Fantástica Márcio Não sei se você lembra A cena que um policial Que é corrupto Que ele descobre Se eu não estou enganado É o Ray Liotta Que tinha feito Os bons companheiros Dá um tiro de 38 Do lado do ouvido dele E estoura Os timbros dele E ele vai lá Enfrentar os caras Com o barulho Dos unido Ele estava surdo E você que está Assistindo o filme Você fica acompanhando Ele surdo Naquele momento Desse tiroteio Cara, essa cena Foi muito bem feita Robert De Niro Está no filme Em português Foi o Cidade dos tiras Cidade dos tiras O Harvey Keitel Está no filme Ray Liotta Robert De Niro O Robert Patrick Que foi o Exterminador do futuro O vilão do Metal Líquido Do Exterminador do futuro 2 É assim Essa cena Que ele vai Desse tiroteio Ela é muito bem feita Então assim Foi uma coisa caprichada E se não fosse o Stallone Renunciando A uma parte do pagamento dele Não teria acontecido esse filme E ele foi muito bem No campo dramático Nesse filme Para mim E o Stallone Para mim Eu acho que foi no Rock 6 Que ele Contracena com aquele rapaz Que fez o seriado Hero Eu não lembro o nome dele É filho dele Para mim Aquele diálogo Entre os dois Que ele deu uma lição De moral ao filho Está no YouTube Está molido demais É assim Nível de Nível de Rob De Niro E Al Patino Em Fogo Contra Fogo Naquela cena do café Nossa É fantástico O próprio Rob De Niro Perdão O Al Patino Com o O O O pai dele No O poderoso chefão Então assim São E agora no Creed Ele resgatou muito disso Né Dessa parte Não ficou muito clichê A lição de moral Foi muito bem aplicada E E Realmente Merece essa atenção maior A nossa Para o Stallone Porque ele não pode ser esquecido E Filmes novos que ele fez Né Agora Também com o próprio Esse filme agora Que ele fez com o Schwarzenegger Né Da prisão Da fuga da prisão Muito elogiado esse Muito elogiado Ele fez também O Implacável Adorei o Implacável Lembra que ele era Guarda Costa De uma moça Fantástico Sim Esse filme Detox também Detox Muito bom Não tem como Não tem como deixar É Agora Se vocês É Não sabem O filme Um dos filmes Que Ele fez Um dos primeiros filmes Ele fez uma paródia pornográfica Do Embalos do Sábado à Noite Foi em 1980 E era uma paródia Dos Embalos do Sábado à Noite O tema da Bilhantina Com o John Travolta E ele fez uma paródia pornográfica Só para poder ter acesso A indústria cinematográfica O cara É o ícone Realmente Merece um capítulo à parte Nesse bate-papo nosso O Márcio Eu não lembro Essa paródia Eu estou tentando olhar Aqui na filmografia Do Stallone Mas eu te falo Que a coisa mais antiga Que eu lembro do Stallone Foi que Stallone Foi um vilão Num filme chamado Ele chamava Cannonball Eu acho que esse filme Teve uma Ô Thiago Você que sabe de filme Como é que chama esse filme Que os caras pegam os carros E passam em cima das pessoas Ele Teve duas Eu acho que até o Se eu não estou enganado Aquele cara lá do Que fez o Transportador Ele fez uma Corrida Não, não Corrida da Morte Eu acho que esse filme Teve duas sequências Eu vou puxar ele aqui Mais pra frente Mas o Stallone Fez um papel De um vilão Chamado Mafioso Nesse filme Que as pessoas Pegavam o carro E passavam em cima das pessoas Chamava Cannonball Ele se chamou Corrida da Morte E ele de 76 Eu lembro que eu era criancinha Eu vi esse Corrida da Morte Eu vi esse filme Passar Desculpa 75 Corrida da Morte 2000 Eu vi esse filme Passar na TV Itacolomi Antiga TV Tupi A noite O Stallone Era um dos vilões Nesse filme Um dedo Carradinho Muito lógico Você não tinha nascido não Marcio Não, mas Olha só Você não tinha nascido não Marcio Você não vai lembrar não Risco Total Foi de 93 Foi um grande filme Lembra? Nossa Maravilhoso Maravilhoso Eu lembrei dele agora Que é um filme Que foi bom demais Maravilhoso Fantástico também Não tem muita Tá pra brincar Daria Mas tem Um trailer De ação Fantástico Muito inteligente Não é década de 80 Mas mostra aí A longevidade do Stallone Enquanto ator Foi o alvo duplo Que ele fez agora em 2012 Com o próprio Jason Mamour Que era o vilão Não sei se vocês viram O filme é fantástico Em termos de ação A história do filme Então ele mostra realmente Que ele é muito bom Ele ainda E os mercenários Que eu acho que Eu acho que é uma grande homenagem Que o Stallone faz Ao cinema É criar a sequência Dos mercenários Bancar essa história Bancar E como ele é querido E os atores Que dispensam cachê Pra poder Contracenar com ele Participar do projeto Dos mercenários Eu acho assim Foi corajoso Foi diferente E é divertido demais Você vê tanto ator Desfilando Tio Norris No último O próprio Stallone Michael Douglas E por aí vai Eu acho que é um cara Que merece realmente A nossa reverência Pro cinema Começou ali Na década de 70 Passou década de 80 Anos 90 E tá ainda com oxigênio Em pleno século XXI Muito bom, né? Eu não quero encerrar Esse podcast Se eu não falar também De um cara Que eu sou muito fã Dos anos 80 Não sei se vocês gostam também Que é o Chuck Norris O Chuck Norris É fantástico Os filmes que ele fez Nos anos 80 Você vê que são filmes De baixo orçamento Mas que faziam a gente Parar pra assistir Gostava da história E pra mim Do Chuck Norris O filme que eu mais gostei Não sei se vocês gostam Tanto do Chuck Norris Foi aquele McQuaid Lobo Solitário Que é um filme De 1983 Que o Chuck Norris É um Texas Ranger E ele luta Contra uma quadrilha Que é comandada Pelo David Carradine Uma quadrilha De contramandistas E esse filme É muito bacana Teve o Braddock Super Comando também Que no segundo filme De 85 Teve uma cena famosa Do Chuck Norris Pra mim Talvez seja melhor Que eles estão no Vietnã Lá eles colocam O Chuck Norris Os vietnamitas Prendem o Chuck Norris Coloca ele de cabeça Pra baixo E botam um rato Dentro da sacola E prende na cabeça Do Chuck Norris E aí sai sangue E aí sai sangue Tá tudo contra o lado Da sacola E aí quando tira a sacola O Chuck Norris Tinha matado o rato Com a boca Então assim É legal Comando Delta Também O pessoal deve gostar Muito De 86 Muito famoso Deve ter uma continuação Mas não chegou nem perto Dessa primeira E lembrando o seguinte Que o Chuck Norris Ele participou De um filme Do Bruce Lee Lá atrás Do Operação Dragão O Voo do Dragão O Voo do Dragão Também É E eu não me lembro exatamente Ele participou dos dois Então Do Operação Dragão E do Voo do Dragão Mas o filme Que eu mais gosto Assim falando De toda Ele participou Do Mercenários 2 Agora Em 2012 Mas o filme Que eu mais gosto Desparado É esse Que a música é linda E gente São todos Os filmes do Chuck Norris Anos 80 Gostei muito De Invasão dos Estados Unidos Também Mas olha Os filmes do Chuck Norris Todos são De baixo orçamento Aqueles anos 80 Não são filmes caros E eles eram filmes Que encantavam a gente Na época É A gente não pode deixar De falar aqui Né Thomas Lélio Márcio De um filme Da década de 80 Na verdade tem vários Esse aqui A gente deve ficar várias horas Mas é Não tem como a gente deixar De encerrar esse podcast Sem falar de Dois filmes Eu vou falar Do primeiro aqui Vou passar pro Lélio Porque com certeza Ele vai ter muita coisa Falar desse filme Foi um filme de 84 Né Que é o Caça Fantasmas Que que você me fala Desse filme Lélio Que não tem como A gente não falar Desse filme Porque esse filme Ele na década de 80 Ele explodiu Os Estados Unidos Assim Foi um choque Muito grande De recorde Rapaz De Caça Fantasmas No Cine XT Deve ter sido Em 1985 E eu vou te falar O filme bombou Lotou na época E a história é bacana Tem a música Do Caça Fantasmas Quem fez aquela música A minha Foi o Elmer É o Elmer É o Elmer né Não O Elmer Bernstein É o que fez a atriz sonora Dá uma olhada aí Esse aí Esse Elmer Ah você fala aquela música Cantada Sim 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 Eu não me recordo É o Elmer Bernstein Esse cara Ele é mais antigo Ele Ele foi Compositor de atriz sonoras Ele Ele fez Muita trilha antiga Você vê Ele nasceu em 1922 Se eu não estou enganado Eu acho que ele fez A atriz sonora Do Dr. Divago Mas eu não tenho certeza não E o que acontece A música cantada Essa música principal Do Ghostbusters Arrebentou na época O filme Foi muito bom Ele teve Ele teve a continuação Que foi o Caça Fantasmas 2 Em 89 Ele foi Ele Ele teve um marketing Na época O marketing foi violentíssimo De terror Mas aí Quando ele foi pro cinema A gente acabou descobrindo Que era um filme de comédia Com bastante efeito Não E teve É bizarro Todo mundo Quando você lembra de Caça Fantasmas Você lembra daquele boneco de neve Grandão Atacão Era o Marshmello Era o Marshmello O moleque de Marshmello Tipo assim Foi muita coisa Os três atores O Bill Murray E o Dan Ackwald E o Harold Hems Eles foram muito bons Mais a Signal Weaver Rick Moranes Também Que tá sumido Nossa É Rick Moranes Que fez lá O querido encolir as crianças O querido encolir o bebê E nossa Tá sumido E assim Foi um filme Fantástico Foi fantástico Maravilhoso Teve sequências E agora tá vindo aí O reboot Será que Só com mulheres Só com mulheres É sobre isso Que eu queria dizer Esses filmes Dos anos 80 Ghostbusters Caça Fantasmas Guerra nas Estrelas Star Wars Eles estão trazendo Até Stallone Eles estão trazendo Esses Spin-offs Para os dias de hoje Para as novas gerações O Jovem Nerd Mesmo Falou que Aquela última espremida Do pano Do dinheiro Tá ligado Essa aqui É assim Eu não sei Porque Eu conheço Star Wars Eu não sou velho Eu sou uma pessoa Tranquila E tipo Eu amei O último Star Wars Eu virei fã Da saga Por causa Do último Star Wars E agora o spin-off De Star Wars Que é Rogue One É tipo O primeiro do primeiro Tá ligado Não tinha nem acontecido A história Era só a luta É Para pegar A O mapa Da Estrela da Morte E Como acabar com ela E aí vem Depois o Império Contra-Ataco O Retorno de Jedi É algo que traz A O público Então Assim Star Wars Vai continuar aí Mas É Mas Três Três Quatro Anos aí De filmes De Star Wars É Não sei se Ghostbusters Vai continuar Porque Assim O elenco é bom É um elenco de comédia Também Com a atriz Que faz Mike Molly É São atrizes boas Creed Também Só que é um filme Mais É Tenso E aquela coisa Estudada E tal Assim É Vocês acreditam Que possa ainda Resistir É Tipo Até nos dias de hoje Filmes Da década de 80 E assim São filmes legais Se você pegar a história E colocar Um CD Mais avançado Nos dias de hoje Tipo Star Wars Foi eleito Quer dizer O George Lucas O sonho dele Era transformar Star Wars Em um filme Que ganhasse Pela primeira vez O Oscar De computação gráfica De CD Era O filme é feito Pra isso Pra ganhar Um Oscar De efeitos especiais Aconteceu De ele não ter ganhado Perdi todas as vezes Que ele disputou Com Star Wars Dessa vez Ele não ganhou Também Vai vir Rogue One E aí gente O que vocês acham? Tá mas peraí Deixa eu te falar uma coisa aqui O George Lucas Era Empregado No primeiro Star Wars George Lucas Era empregado Não lembro de qual estúdio Ele Recebeu salário E ele pediu Redução do salário dele Pra que? Pra receber Reuters Star Wars Que ele achou Que Star Wars É bombar Ele ficou Bilionário E aí ele foi Passou a produzir Depois Os outros Star Wars Então O que que ele fez? Ele viu E ele já falou isso Que A tecnologia que tinha na época Não era boa Pra contar a história dele Aí ele criou O industrial Light Magic Que fez Várias Vários efeitos especiais De filmes dele E filmes de outros também Então assim O George Lucas Então ele Ele O pessoal fala Ah o George Lucas travou Star Wars Por ele ter tido já uns 20 filmes Não sei Eu E outra coisa Nem sei se essa trilogia A segunda trilogia É tão ruim assim Igual todo mundo tá descendo Um sarrafo nela Mas olha O George Lucas Foi corajoso Enfrentou Ninguém queria Ninguém queria Lançar esse filme Star Wars Em 77 Ele foi lá Encarou Apostou Pegou o direito Depois tocou Como é que fala A franquia pra frente E vendeu pra Disney Ficou bilionário Vendeu pra Disney Então assim E ele teve a coragem Ele não ganhou o Oscar Também por um pouco Eu acho que um pouco De inveja da academia Porque ele O que ele fez Cara Ele foi lá Renunciou Ao salário Pediu Reuters É uma coisa que Ele e o Steve Spill Fizeram na época Ninguém acreditou E aí Beleza O filme bombou Ficou rico Comprou a franquia Tocou ela durante décadas E entregou pra Disney Depois Gente Isso foi muito E a Disney Vai levar Star Wars Pra um patamar Muito superior também Mas olha Voltando a falar então Do Caça Fantasmas Eu não sei se vai dar certo Esse Caça Fantasmas Agora Não pelas atrizes Que eu não as conheço Mas eu acho que o seguinte Como é que chama aquela palavra Que você usa de vez em quando Tiago É a questão do feeling Não é o tempo Tem o tempo O time né É o tempo É que eu ia ressaltar agora É o time né É o time Tipo assim Hoje é super herói Tipo assim Anos 90 Era comédia romântica Anos 2000 Filme de violência De tipo Aquele Do Zigsaw Qual que era aquele lá O Jogos Mortais Então amigo Eles estão lançando Algumas dessas Atualizações Não é nem spin-off Não é atualização Eles estão relançando Reboots De coisas que estão Fora do time Então acho que não vai dar certo Da mesma forma Como estou falando De fantasia Hoje A fantasia Que está bombando É aquele tipo Game of Thrones Com muito sangue Violência Intriga palaciana Mas eu falo com você Que daqui a 10 anos A fantasia Talvez Vai ser aquela fantasia Dos anos 80 Lá Tranquila Do Crow Que não tem tanta violência Explícita As pessoas vão mais Para se divertir Então amigo É tudo mudança Então eu acho que Esses reboots O Juiz Dread Fizeram o reboot O filme não é ruim Mas não pegou Do Conan Também Do Conan Do Conan Exatamente Um reboot Muito violento Mas não pegou É Fizeram aí Pegaram a ideia Do Game of Thrones De muita violência Mas o filme não deu certo Então foi um fiasco Então vamos ver Star Wars também É reboot 7 Não é reboot Não é reboot Está continuando a história Mas de qualquer forma Se você for pegar a história É um reboot Mais um Estrela da Morte Mais um cara Que descobre a força É quase um retorno De Jedi Ou O Império Contra-ataca Num filme só Entendeu É É um ciclo Saca só O Thomas é Star Trek Ele está querendo Detonar Star Wars Mas eu ia falar De Star Trek agora Tanto Star Trek Quanto O Star Wars Eles já deixaram De Eles já tem Aquela questão Eles já deixaram De ser Da cultura nerd Da cultura do CSI E já passou Para ser uma cultura pop Então Não é só um fã De De cultura nerd Que gosta Do Star Trek Do Star Wars É o seu pai É Nossos irmãos É tio É pessoas que Talvez nunca tenham Contato com esse universo E gostam Porque O universo Aquela legião Aquela Aquela quantidade de fãs Aquilo ali Se solidificou De uma maneira Tão grande No decorrer dos anos Que deixou de fazer parte Da cultura cinematográfica Entendeu Star Wars É pop É música É arte E a mesma coisa Eu acho Star Wars É aventura Star Wars Não é ficção científica É aventura Star Trek É ficção científica É Tem muita aventura Mas Não deixa de ser um universo Científico De ficção científica Mas é o que eu te falei Essa barreira Você consegue enxergar Dessa perspectiva Mais Distante Porque Tanto Star Wars Quanto Star Trek Talvez o Star Wars Até mais Ele conseguiu romper Essa barreira De estar dentro Desse universo De filmes De ficção E filmes De aventura Eu acho que Hoje Star Trek O Star Wars É um filme pop Totalmente pop Entendeu Thomas aí Ele é testemunha disso O Thomas Ele ficou fã Ele não tinha Nenhum contato Com a saga Com a série Com o universo Expandido Que seja E passou a admirar Agora Porque ele Ele foi atraído Por esse universo Então eu acho que Esses filmes Que tem Esse universo Consolidado Como Star Trek Star Wars Talvez tem até outros Se quiser Ressaltar Eu acho que é difícil Dar errado Porque os fãs Não deixam Isso que é a verdade Eu posso fazer uma provocação Que muita gente Tem uma Dúvida muito grande Em relação aos dois Star Trek Star Wars Porque Star Trek Tem uma relação Muito grande Com a Terra A Terra É sempre um ponto De partida É o mundo De todos O mundo de origem Já Star Wars Não tem relação Com a Terra A Terra É praticamente Irrelevante Não existe Não existe Não existe A long time ago Em Galaxy Far Far away Então É muito distante Com certeza Então Essa linha Temporal Star Trek É bem definida Ela é no futuro É no século 23 Star Trek É Star Trek É no século 23 Já na Star Wars Esse aspecto Temporal E Terra Viram Acabam Ficando de lado O que é interessante É o que acaba Sendo assim Bem iconográfico Até um pouco Culto Nessa questão Não tem um link Com a Terra E muito menos Com a nossa linha Temporal Lembrando que Em 2016 Tem Star Trek Além das fronteiras Sem fronteiras Setembro Vai ter o lançamento Do terceiro Do terceiro filme Desse reboot Trilogia 9 É Trilogia 9 E pra mim O reboot do Star Trek É melhor do que Do Star Wars Pelo menos É maravilhoso É maravilhoso Os caras são É o JJ Abrams É muito bom Ele pegou esse projeto E todo mundo sabia Que ele não ia errar Eu acho que Deu certo E conseguiram achar Um ator bom Uma altura Um bom substituto A linhagem Kirk Mas Um bom O Spock Esse rapaz É muito bom Eu acho que pra mim É melhor O Star Wars Esse Star Wars agora Esse episódio agora Ele foi muito nostálgico Ele tentou Fazer um link Com a geração Mais nova Pra tentar mostrar Como que eram As naves O ambiente muito Desértico Aquela coisa toda Resgatando Alguns personagens Principais Tentando mostrar O lado Da força De um lado Ou de outro Ele preocupou Esse filme agora Esse reboot Justamente Fazer um resgate Linkar Com a geração Mais nova Aquilo que a gente Conhece Então ele tentou Mostrar Olha gente É isso aqui Que era antigamente E começou tudo isso Lá atrás Então eu acho que O que vem agora Esse Rogue Agora Realmente pra mim É um pouco misterioso O que vem por aí Vai ser só um Algo paralelo E essa nova Talvez trilogia Pra mim É um incógnito Muito grande Já a Star Trek Tá muito bem definido Começou bem E vai bem Pra mim Daqui pra adiante O Márcio Oi Vale a pena lembrar Você tá falando Essa questão Do spin-off Que vai acontecer No Star Wars É E Vale a pena lembrar Que isso não é a primeira vez Que acontece no universo Do Star Wars A gente teve Na década de 80 O Caravana da Coragem Da Eleven Verdade Foi um spin-off Baseado totalmente No universo Foi o Caravana da Coragem E depois foi o Lua de Endor Não foi nenhum negocinho É E também foi baseado No universo de Star Wars Não me engano Foi entre episódio 4 e 5 E também foi bem explorado Mas também não teve Essa repercussão E não foi sucesso Teve isso Eu acho que Talvez o Rogue Tenha um sucesso Porque Foi um ponto Sem fácil Estar na Disney O lançamento Do set A sequência Do A Batalha de Endor Isso A Batalha de Endor Que também Foi um filme Também muito bom De aventura Filho de TV Nossa Você vai ver Eu vi no cinema Eu quase chorei Agora que fui ver Eu quase chorei também Então muito filme Parece uma série Parece uns episódios Eu vou até aproveitar Tudo isso Eu vou provocar Para novos podcasts Pode pôr na pauta A gente falar Daquilo que A gente queria Que se transformasse em filme E até hoje não aconteceu He-Man Que não conseguiram fazer O He-Man Do Thunder Cat Não conseguiu fazer Você é maldoso agora Ah mas aquele filme do He-Man É um trash bom Não esquece Ah eu gostei É trash É trash Eu gostei É igual o filme do Giseiro Lá do Dolph Lund É trash também Mas é bom Eu gosto Caverna do Dragão Ah esse merece Fazer o Caverna do Dragão Thundercats Para mim Não conseguiram fazer Thundercats Até hoje Deveria fazer E tantos outros Que não viraram Não conseguiram Quem sabe Agora temos Apesar de termos Essa franquia De DC e Marvel Agora por longos anos Que vai dominar Quem sabe Tenhamos coisa boa O que não aconteceu A gente esperou tanto Para vir nas telonas Que tinha Em desenhos Por exemplo animados Caverna do Dragão Por exemplo Nossa meu Deus Deveria virar Uma série Fantástica Então gente Eu sou Lélio Pendrago Quero agradecer A atenção de todos vocês aqui E essa audiência Quero agradecer O Marcio Faria Meu amigo Quero agradecer O Tiago Evaristo E ao nosso host Que é o Tomás Muito obrigado Por vocês estarem Com a gente aqui E até a próxima É o Batalha dos Nets Com o seu podcast Trazendo mais Eventos Nets Mais curiosidades Informações Para vocês Um abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau